Olá amigos, tudo bom? Aqui quem fala é o chip para mais um vídeo e estamos aqui para fazer a continuação do nosso shelter Bom, vocês me deram algumas dicas bem interessantes uma delas é expandir aqui, melhorar a quantidade que o nosso gerador vai poder durar, durabilidade então a gente vai expandir isso e eu acabei com quase todos os meus canos então deixa ela melhorar ali, não tem problema tá, a gente está dormindo, né, está dormindo aqui, deixa eu ver o que mais que eu tenho para fazer estamos com seis comidas, uma quantidade bacana aqui, isso aqui é aquele negócio que eu tinha lido no último dia e a nossa menina, ela precisa estar dormindo, né e vocês me falaram para mim fazer o segundo chuveiro que ele utiliza menos água, né vocês falaram que esse primeiro chuveiro, ele é bem ruim, ele usa muita, muita água então a gente vai levantar para beber água pode tomar uma água daí tu vai dormir o garoto vai levantar e vai tomar uma água e vocês falaram para mim fazer também expedições com quem tem a melhor percepção, né, cara então até deixa eu ver quem tem percepção 4 do meu personagem 2, 2 e cara, todos são ruins de percepção então eu vou continuar mandando o Michael e o Chip, que sou eu que são os que tem a melhor percepção tá, o meu cara está comendo ali é, não era bom ele comer não, velho pode dar infecção alimentar se você ficar comendo sujo o cachorro enche aí para o cachorro toma banho aí logo deixa o meu garotão tomar um banho aqui e tu vai lavar a casa vamos, vamos, vamos depois você pode dormir tá, eu vou esperar o garoto tomar banho ok, vamos preparar a expedição Chip e... cadê? Cadê? Bichael, filhão vamos lá, filhão todos esses locais eu já tinha visitado será que eu vou ali só para visitar aquilo? bom, dá para mim fazer esses 3 caminhos 35 é, vai dar uma rota legal e não vai gastar tanta água porque eu já estou pegando mais, né daria para até vir aqui, 38 ok, vamos gastar essa comida essa vai ser uma rota legal que a gente vai fazer eu vou levar só esse e esse e o garoto vai com a máscara então, bora vocês falaram que a questão de pegar rádios e algumas coisas não é tão importante agora porque eu não tenho máquina de reciclar isso vai ser melhor só lá pelo final do game, né ok, tinha acabado as coisas, tudo certo deixa eu ver, tem que usar o banheiro e agora elas vão passar um bom tempo dormindo e a gente vai, já, já vai beleza, a gente catou água aqui já enchemos de água novamente então, os meus coletores de água estão juntando 60 está muito bom porque água é uma coisa que eu nem estou tendo que me preocupar exatamente, né examinar itens na casa pequena achamos comida que por enquanto ainda confirmar terminou de coletar os itens achamos pouquíssima coisa buscar o local ok se a gente encontrar pessoas a gente vai tentar falar com essas pessoas para a gente poder olhar o que tem nas casas isso é uma coisa que eu já reparei examinar itens bom, acho que eu vou levar tudo, né vou pegar os que são sempre que eu uso mais, né acho que essa quantidade está boa, né, cara chamou... não, por enquanto eu não vou usar fósforo então pode deixar o fósforo e vai para a próxima aí o que a gente não... o que a gente for achando de melhor a gente vai buscar local floricultura opa, floricultura hoje tem algumas coisas legais, né vamos ver aceitar vamos examinar os itens que tem na floricultura esse aqui tá, esse aqui eu não tenho espaço esse aqui eu tenho tenho água, nem preciso água é uma coisa que eu não uso pode ser reciclado lata de hinta também não vou usar bateria sistema de produção, cara o que eu posso trocar? livro não comida também não plástico não, vai, vamos ficar com isso aqui e cara, eu preciso que essa mulher venha aqui na produzir item e eu preciso que ela produza dois esse aqui então a gente vai usar plástico sim então vamos ficar de olho nos plásticos porque a gente vai precisar de duas máscaras para a próxima expedição, né galera, eu vou tentar sempre estar usando máscara vocês podem me dizer se é perigoso ou não tentar ir sem máscara porque eu sei que eles podem pegar radioatividade e coisas do tipo então eu não sei se é seguro, né aqui, cara, eu vou tirar essa tábua e vou usar esse aqui vou levar o couro porque com o couro a gente vai conseguir fazer a bolsa e com a bolsa a gente vai poder fazer um monte de coisa dobra disso eu tenho bastante eu vou trocar pela corda acho que vai ser uma boa coisa carvão eu não vou usar agora, velho então acho que o loot aqui está completo beleza beleza, ela craftou aqui pode produzir mais um vou aceitar a próxima tá, achou uma casa aqui, depois que ela acordar tem que dar uma arrumadinha nisso aqui, né acho que ela pode sei lá, tipo lavar isso aqui galera, eu tenho o costume de abordar estranhos que a gente pode fazer um contato beleza, vamos lá então galera como vocês estão reparando eu tenho o costume de ficar aumentando no site porque eu acho que dá pra produzir muito mais coisa no game se a gente fizer isso e aí vocês também? confirmar bom, como eu não estou afim de porrada a mulher está meio com a cor estranha, né é tanto fácil pegue isso não vai ajudar ninguém agora ok ela tem aqui um cimento quanto que está o cimento dela? dois cara, com pincel eu trocaria pelo cimento porque a gente utiliza a areia pra fazer o cimento só que três de areia vou trocar minha lã por isso aqui vamos lá qualquer coisa a gente troca depois opa chip e o pocarisma rapaz é nóis quanto mais a gente for o pano de nível melhor é pra gente aceitar e aí a gente pode examinar os itens, né olha, mais comida cara comida é um fato crucial aqui tinha até gente comentando no meu vídeo falando que tentou jogar o game mas perdeu pelo fato de comida, né comida é uma coisa aqui que você precisa bastante, cara eu vou levar esses discos que eles são tipo eles tem um valor de troca bem alto também, tá então depois a gente pode chamar negociadores pra vir na nossa casa e a gente pode utilizar aí, né eu já posso fazer o banheiro melhor o que seria legal sanitário provisório não, peraí esse aqui é o sanitário o que que é o banheiro, então? eu acho que só fazendo pra mim saber, viu esse aqui é o chuveiro e esse aqui é o sanitário provisório o grau 3 a gente abre outro aqui tem um outro tipo de sanitário chuveiro bom é engenho importante olha, cara esse aqui que é bom pra gente fazer só que a gente vai precisar de mais cano, né que a gente não tem agora é uma coisa que opa aceitar transmissão envolver-se alguém na entrada ok, vamos lá esse barulho dá um suspense terra devastada dá um suspense na hora que você tá passando é o que traz alguém como você na minha porta confirmar opa só estou passando alguém como eu vive sob essas condições eu preciso ignorar os corpos e lamentar pelos desaparecidos com certeza com certa resignação lutar fugir cara, eu não queria lutar mano e aí o garoto tá na mão né, cara esse que é o problema só que o cachorro é muito forte na luta pô, vamos matar essa mulher cara eu acho que qual foi, cachorro? roubar ah, eu estou sem espaço para roubar opa deu um dano legal eita e acho que alguém vai morrer não queria ter matado cara só que eu não tinha outra opção a não ser fazer isso e velho eu estou precisando de cano e agora o que que eu eu vou tirar essa pilha de sucato e vou levar os dois canos que vai ser mais importante o antibiótico permitiu o corpo ser regenérico cura de infecções e aí o que que a gente coloca aqui mano não, não vai deixa deixa esse antibiótico aí ok não teve nenhum trauma não ganhamos quase não ganhamos nada de XP também então aqui ela vai colocar o traje depois ela vai lavar isso aqui aí tu pode usar depois você vai lá consertar responder vamos ver primeiro aqui socorro alguma coisa está atrás de mim deixe-me entrar por favor preciso de um lugar seguro para ficar não a gente não está aceitando ninguém meu amigo buscar local ok ok a menina vai usar o banheiro depois você pode tomar um banho depois você usa o sanitário certinho abordar estranhos tá a gente vai parar os caras lá vamos ver e eu tive muita sorte de não tomar nenhum golpe daquela menina porque tipo qualquer golpe é muito ruim para ficar se arrumando mas esse aqui parece tranquilo e aí espera um momento confirmar trocar recrutar intimidar trocar eu não estou aqui para me matarem mais tarde idiota what the fuck moço só queria saber se eu queria trocar alguma coisa eu sou um amorzinho não brinco com ninguém examinar itens comida meu parceiro comida achamos mais um cimento que é muito bom a gente tem aqui um braço perna de manequim essas coisas por enquanto não vou usar então o loot está bem padrãozão quando eles chegarem a gente vai conseguir fazer a bolsa o que é legal ok você pode lavar e pode tomar água agora não deixa a água a gente tem três gasolinas eu tive tipo muita sorte de ter encontrado tanta gasolina assim eu vou arrumar esse aqui para isso que ela arrumar acho que eles estão voltando para casa agora ok agora ela pode tomar um banho depois você vai dormir e você precisa comer e beber beber água cara gasta muita água mesmo esse chuveiro aqui é muita água tá eu vou mandar essa menina dormir um pouco porque galera depois da hora que os caras vão chegar eles vão querer dormir uou mano eu tive muita sorte de encontrar tudo isso de comida e achei mais um cimento também o que vai ser bem útil e agora o que eu vou deixar borracha nylon corda corda eu vou levar eu vou deixar o nylon vamos ler mano três comidas você sabe como é que é mano aqui eu já tenho oito de comida eu tô eu tô tendo muita sorte cara agora no início de encontrar tanta comida buscar o local uma fazenda pequena meu deus mano parece que eles acham mais locais do que eu mando aceitar vamos examinar os itens de lá duas comidas aí ó já estamos com cinco cinco comidas aqui tem um balde acho que não esse aqui é o calcário não vou precisar aqui outro couro gasolina velho será que eu levo eu acho que vou deixar esses dois livres e vou levar a gasolina pessoal querendo ou não a gente a gente depende muito desse tipo de material e acho que livro até tenho aqui não sei até preciso abrir meu estoque pra ver quanto que eu tenho 36 e 52 35 ok aqui tem quanto a 4 de 20 não beleza opa mandei errado ok agora eu acho que é o momento que eles tem que voltar né a gente vai consertar aqui o negócio tá ficando bem aí eles estão voltando voltaram bem cansados hora de levantar pra dar espaço pros opa percepção opa percepção 3 o michael topando percepção muito rápido e isso tá tipo muito muito bom agora a gente tem comida pra caramba achamos 10 comida é comida pra vida toda mentira 14 comida michael aumentou o potencial de percepção ó viu ele tá muito bem cara aí tu vai tomar um banho a menina já não tu vai cancelar essa ação aqui a menina já pode levantar exibir o que fizemos não para de pensar a gente tivemos que matar alguém é isso é é uma coisa muito chata é que acho que a gente podia melhorar velho ah o pior que não dá pra melhorar aumenta 25 será que não eu não vou gastar meu restante de cano nisso cara o que que eu posso fazer mano eu posso aumentar aqui um local né aumentar um tamanho aqui pode ser velho pode ela colocar o traje ou foi impressão não 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 põe traje não beleza ela tá terminando aqui opa mano se tu tá tão cansado assim velho vai dormir velho beleza o cão provavelmente já deve ter aqui ó ele vai lá ele vai pedir comida já já o cão tá com 100% de vida isso é bom mandar ela limpar nosso abrigo ok deixa eu ver o que mais que eu posso produzir aqui galera dispensa mínima não preciso mais será que eu já posso já posso fazer a mochila galera por que que eu vou fazer essa mochila agora pessoal porque na hora de explorar tem uma mochila dessa quatro itens a mais são quatro itens a mais cara ok acabou aqui adicionar combustível beleza tá faltando dar uma ué que barulho foi isso ah tá que eu coloquei a gasolina beleza então temos ainda três gasolina tá muito bem de gasolina verificar veículo eu ainda não tenho nada pneu cabo de motor de arranque alternador bateria cara a gente tem que achar muita coisa aqui viu tá deixa eu ver a menina tá com sono mano essa menina só quer saber de dormir velho tá os reparos e as produções são mais lentos em cômodos sem luz então isso é uma coisa bem ruim cara fogão ruim fogão ruim já tem armadilha já tem não é bom nem eu colocar porque eu não tenho freezer né eu preciso de um freezer congelador pra isso tem que ter motor bom seria interessante eu até upar esse esse negócio pra gente depois fazer um chuveiro bom falta só dois canos né então vamos ver o que a gente usa pra melhorar prego plástico e a gente vai ficar quase sem recurso velho ok essa menina vai ué não dá ah só dá pra fazer nível 2 pra nível 3 a gente tem que ter bastante corda e canos bom essa menina precisa dormir então tu vai levantar meu parceiro o que que você tem pra fazer é não tem muito o que ela possa fazer agora nesse exato momento né tá não tomar água não oxigênio 92% ah tá limpando limpando as coisas tá o garoto pode comer e acho que eu vou mandar eles pra mais uma exploração né você tem que tomar um banho vai lá deixa eu ver quantos que ele gastou de água nossa velho gastou quase 10 aliás gastou 10 de água só pra ele tomar esse banho tá deixa eu ver o que tem pra fazer aqui tem que consertar esse aqui tem que consertar e esse aqui tem que consertar vai lá consertar enquanto a menina tá dormindo vai lá fazer barulho lá vai quem vai nessa expedição ok eu tenho 14 de água dá pra vir até aqui não dá e o local que seria legal de a gente ir agora é pra cá já que aqui a gente já explorou tudo né deu uma explorada legal a gente explorou o Brookby agora a gente pode vir pra cá depois a gente vai nesses 4 depois vai nesses 4 e volta ou depois também dá pra fazer uma tipo indo aqui assim ó também é muito legal muito bom também vamos na expedição sim agora a gente vai aguardar uma chuva galera pra poder ter como é que eu vou falar pra vocês com essa chuva aí a gente vai ter aí ó choveu cara era o que eu precisava beleza parece que temos peças para melhorar o sistema sim eu sei que a gente tem lava isso aqui e limpa o abrigo bom se alguém quer tomar banho a hora é agora toma um banho aí ó o garoto foi dormir né tá eu quero que a menina levanta vai lá tomar aliás toma uma água aqui usa o sanitário lava o sanitário toma um banho e você vai consertar aqui bom agora é a melhor hora pra eles tomarem banho e fazer o que tiver de fazer pra acabou já também a gente vai transmitir agora para negociantes eu preciso trocar algumas coisas e a menina boa do papo aí vai ficar encarregada disso daí o garoto aqui vai levantar vai tomar um golinho de água e eu vou preparar a expedição ok vamos lá chip e nosso querido michael vamos lá michael bom michael aonde a gente vai hoje cara aqui ó bom agora eu tenho a bolsa galera será que eu rola acho que rola muito fazer isso tudo né bom vai sobrar 19 né de água não é 19 não mas ok então a gente vai equipar aqui opa equipar e o chip claro né vai com pedaço de pau que o chip é o brutalidade o brutão o monstro da parada e vamos lá então vamos lá os dois pra essa expedição e a menina vai ficar chamando negociantes pra vir trocar com a gente se eles tiverem comidas isso aqui é uma coisa que a gente nunca pode parar de ir atrás e outros suprimentos né que eu tô precisando agora de bastante material aí beleza choveu agora pra terminar de encher o que tiver de encher aí a moça que vai usar o banheiro opa beleza aí tu já pode lavar e não 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 desconstrói não deixa eu ver aqui o que precisa ser reparado aí tu vai apanhar o traje beleza deixa eu aceitar a transmissão fazenda pequena beleza vamos lá bom depois de pegar o traje você vai consertar o nosso coletor de água opa examinar os itens desculpa examinar os itens comida laptop beleza bom vou deixar só água porque você sabe tá chovendo não tem nem que preocupar com água ok chegou um negociante aqui né que tá descendo ali tô com a campainha responder ei que belo abrigo seu como é que eu faço pra entrar ah não esse aqui é negociante não você não tá bem vindo não meu parceiro capacidade de máscara beleza bom eu acho que tu pode consertar esse aqui e depois eu vou ver o traje a gente vai aceitar a transmissão agora a gente vai pegar uma pequena casa nas terras devastadas vamos descer pra lá então beleza aceitar a transmissão casa pequena objetos úteis com certeza olha só comida mais e mais e mais coisas cara tá agora esse laptop eu já tenho então vamos levar a gente tá com quatro espaços a mais eu não sei e seria bom se vocês quiserem me responder parece que tem uma escola adiante mas fica fora do caminho quer que vamos lá vamos lá vai lá se essa bolsa ela dura várias e várias expedições né então casa pequena eu não sei talvez esse cara seja um comerciante vamos ver examinar os itens beleza tá a gente encontrou um motor galera pequeno motor elétrico beleza então o que que compensa eu deixar aqui esses braços de manequim que eu não vou usar fita interessante mais ou menos mas eu acho que não vou eu não tenho aqui né cimento areia areia e leva fita beleza acho que foi uma troca legal ok o cara tocou aqui vamos ver o que que ele quer Ronald saudações procura um abrigo você sofrer as coisas assim não não sai daqui mano desculpa cara mas a gente no momento só tem só tem armazenamento aqui pra pra nós mesmo escola escola com sobreventos tá sinalizando pra nós quando você não está em pânico chama aquele pânico ok olá bem essa é uma oportunidade de sorte confirmar acho que não tem nada a ver com sorte encontrei algumas enquanto escolhava com a casa tá na beleza cara acho que eu não quero nada sério tipo não tem nada que me interesse ok a gente não eu não consegui trocar galera porque não aqui aceitar a transmissão e vamos examinar os itens aqui ok pessoal chegamos aqui nesse local muito louco que tem muito item e agora é o que que eu vou poder pegar aqui né eu tô esse cabeamento aqui eu vou precisar pessoal deixa eu pensar eu acho que eu vou deixar esse prego eu vou levar as duas máscaras porque gasta muita coisinha pra fazer vou deixar esse aqui vou levar o cabeamento tronco não disco de vinil esses computadores aqui também não um serrote acho que é legal pra gente levar e acho que é só hein ok vamos lá deixa eles continuarem a pesquisa a expedição vamos aguardar aqui nossa caramba tá acabando aqui toda hora vamos aceitar aqui a gente vai buscar uma igreja agora né vai ver se consegue achar a igreja ela vai comer e depois ela vai dormir um pouco a menininha já quer dormir bom vou deixar mais uns minutinhos aí vamos examinar os itens deixa a menina mais uns minutos dando aquela leve chamada no pessoal eu vou pegar aqui três canos que eu encontrei maria calcário e tem o cimento será que eu deixo esse calcário é cara porque eu acho que eu não vou precisar de tanta exploração não bateria deixar o disco os livros vou deixar esses livros de novo vou levar essas baterias aqui que eu acho que vai ser melhor ok chegou um cara aqui espero que seja um comerciante vocês precisam de alguma coisa finalmente achamos um comerciante aí ó o cara chegou vendendo comida pra gente cabeamento que é muito bom cadê cadê os itens que eu tenho aqui que são à toas ó o livro olha o preço do livro galera 50 ó o preço de troca do ursinho também é 50 aqui nas nossas mãos o preço aqui é absurdo ok deixa eu ver o que mais que eu posso pegar dele cordite mano não sei o que que serve não tá 51 será que eu tenho algo aqui que vale 1 qualquer coisa menos valiosa que eu tenho aqui 2 2 2 ah não tem 47 tem alguma coisa que vale 3 aqui não tem cara ahn tirar tirar 1 de 2 daí põe é pior que não dá mano tem que ter alguma coisa aqui pra gente interruptor não cordo não não também tava ali na miséria né eu acho que vai ser assim mano 51 e a gente dá algo pra ele que vale 2 e aí o que que vale 2 aqui nisso aqui 4 é tem que ser tem que ser algo que que eu não vou usar mas tipo é melhor eu tirar esse vou pegar duas lâmpadas mesmo beleza tá bom por um ursinho tá ótimo ok aqui aí a pessoa passou por aqui vendendo algumas coisas beleza estamos com 10 comidas agora capacidade é 20 e o cara lá tá vindo com mais ainda acho que os dois já estão voltando ou não né primeira transmissão envolver se alguém achei que aqui quer falar aqui vamos ver o que esse cara quer terra devastada opa ótimo outro sobrevive não deu um pil sobre iniciar um admirável mundo novo confirmar certo vou só dizer o então só restam cadáveres e idiotas como você que ainda acho que tem uma chance você desistiu mas não se tome como base lutar ou caminhar você pode se rastrizar até morrer lá eu não me importo aqui não eu não estou afim de matar o cara que parecia ser um pé rapado que não tinha nada então não tem muito porquê eu ficar me preocupando com isso bom a gente vai primeiramente tomar um banho daí com ela a gente vai comer vamos aceitar a transmissão uma casa pequena beleza vamos ver se encontramos alguém eu não cheguei a ver quem era casa pequena beleza ei como vai prazer em conhecer você confirmar ah oi eu sei que devemos fazer recrutar ou recusar não não estou afim não moço tu é muito fraco nossa a mulher falou assim eu sobrevivi até aqui sem você e vou continuar sobrevivendo se ela está tão bem assim ok tá a gente achou uma comida só que eu não tenho tanto espaço pra levar mais nada praticamente cara eu posso deixar aqui então sei lá eu acho que eu não posso pegar nada essa corda eu vou levar comida galera porque eu acho mais importante ter comida do que as outras coisas buscar local floricultura tomar o banho beleza ótima hora pra começar a chover examinar itens achou plástico plástico eu quero cara água e temperador não nada mais nada beleza posto de combustível beleza vamos lá ver isso aqui tem que estar consertando toda hora isso tá a gente encontrou 5 gasolinas achou outro cimento que vai ser interessante tem uma chave de fenda que não sei se é tão bom e a gente pode deixar alguma coisa pra levar esses 5 gasolinas que eu acho que vai ser legal vou achar mais alguma coisa beleza levamos então uma casa pequena o que ela tem aqui procuro um abrigo vocês oferecem coisas assim não sei o que ó essa aqui ela já é muito melhor do que aquele que a gente encontrou lá na rua examinar os itens ok ô louco cara achei praticamente 10 comidas aqui cara tô muito bem tá não tem espaço pra mais nada pode mandar vir embora a gente achou bastante livro que tem um valor de comércio muito grande aqui pro pessoal que vem oferecer pra gente né eu vou mandar ela consertar isso aqui e depois ela devolve o traje depois ela pode usar o sanitário aproveitar que ainda tem né tá chovendo aproveita bom acho que agora eles já estão voltando e é isso mesmo eles voltaram vamos ver quantos XP que eles vão ganhar ô louco o cara já tá com sim de percepção e agora a gente tem muita comida galera eu tô muito bem agora até vou fazer um negócio pra gasolina ô a gente vai criar um beleza lutando muita coisa muita coisa mesmo eu acho que é interessante primeiro ele tomar banho tá o garoto vai tomar banho aí ele come alguma coisa daí a menina levanta e ele vai dormir pode usar o sanitário depois o chip vai quando ele acordar ele vai tomar um banho ele já faz isso agora toma um banho come bebe e dorme beleza galera esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado cada vez melhorando um pouquinho mais nosso bunker agora eu já posso produzir aqui cadê aqui a gente pode construir um congelador pequeno porque esse congelador pequeno vai servir pra gente pegar animais que a gente vai matar com traps mas eu vou deixar isso pro próximo vídeo se vocês gostaram do vídeo não esqueça de deixar o seu like aí embaixo que é importante a ligação do vídeo e do canal pra me saber se vocês estão gostando dessa nova série de shelter se você não é inscrito e inscreve-se fica sempre atento se você não viu o vídeo anterior ele vai passar do lado esse vídeo também que está muito bom valeu falou um grande abraço até a próxima e tchau e tchau